Ilustres, pastores, componentes da mesa diretora, acredito até, pela questão de honra ou misericórdia, o senhor presidente e os demais pares pediram-nos para que, nesse instante, nós trouxéssemos uma palavra bíblica para os irmãos, o que desejo fazer em poucos minutos, visto que, numa escolha na direção de Deus, nosso presidente e os seus pares escolheram como tema Fortalecendo os Dons Espirituais na Igreja. Está escrito, e é bom que leiamos a palavra de Deus, na primeira carta escrita por São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 31, assim está escrito. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus queridos companheiros, Jesus Cristo, o nosso querido Mestre, que estabeleceu a sua igreja aqui na Terra, ele mesmo, na sua expressão máxima, para que todas as gerações seguintes pudessem ter conhecimento de que a sua igreja não foi edificada por um mito, por um outro qualquer, ele mesmo disse, edificarei a minha igreja. E firmados neste que, bíblicamente falando, é a pedra angular, a rocha, que nos faz sentir firmeza na nossa vida espiritual. Jesus Cristo, Senhor, que se ofereceu para ser para todos nós, não somente aquele que nos assiste, mas aquele que nos dá a verdadeira sustentação em todas as áreas da nossa vida, não somente, irmãos, na área espiritual, mas também na área material. Ora, queridos, Jesus estabeleceu a igreja e a sua igreja, amados, ela é o organismo aqui na Terra, com a maior fortaleza na sua existência durante todos os séculos da história da humanidade. Pois a história nos mostra quantos homens se levantaram contra essa igreja, foram reis, imperadores, grandes, líderes, generais. Essa gente toda passou e a igreja está aqui firme, alegre, glorificando o nome do Senhor, cheia de muita esperança, tendo plena convicção de que os nossos passos são dirigidos e guardados pelo Senhor. Pois dele, amados, temos recebido uma contínua orientação. É bem verdade que o próprio Jesus Cristo, conhecendo a nossa fraca estrutura, sabendo ele que o seu ministério era, em um tempo um tanto limitado, pois ele se evidenciou ao povo com 30 anos de idade e o seu ministério durou três anos e poucos dias. Mas, ele edificou a igreja não só para aqueles dias passados, mas ele edificou a igreja para que permanecesse na Terra até que se cumprisse o que ele prometeu para os seus discípulos e que é escrito está no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, ele prometeu voltar e esta igreja, amados, para que ela tivesse o seu seguimento, a sua continuidade. Ela precisava de homens. E ele, Jesus, de uma forma, amados, toda preciosa para nós, irmãos, até atípica, porque ele escolhe o seu primeiro grupo, aqueles que deveriam estar mais perto dele, aqueles que foram chamados apóstolos, foram escolhidos, amados, no meio de uma sociedade simples, de cultura pequena, mas, até nisto, o Senhor Jesus aplicou uma grande lição para todos nós para mostrar para os homens que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que, segundo Paulo diz, Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele vai lá na Galiléia, lá na praia e escolhe aqueles homens toscos, pescadores, mas Ele mesmo disse, eu vou ensinar a vocês, eu farei de vocês, ganhadores de homens, pescadores de almas. Queridos, esse Jesus, que iniciou na escolha, lá na praia da Galiléia, dois mil e poucos anos depois, escolheu a mim e a você, escolheu a vocês que nos acompanham por este vídeo, como ganhador de almas para o seu reino. mas, amados, Jesus, Ele que disse que ia ensinar aquele pequeno grupo, eu vos farei. Quando nós lemos com atenção o que nos escreveram, Mateus, Marcos, Lucas, João, acerca daqueles primeiros apóstolos, apóstolos, dos primeiros discípulos, nós chegamos a uma conclusão, amados, que eles não tinham nada de especial, semelhante a nós, com os mesmos efeitos, com as mesmas limitações, haja vista que Jesus trabalhou com aqueles homens de uma maneira, irmãos, tão cuidadosa e tão carinhosa. Procurou a ensiná-los, não somente, amados, na teoria, mas levou-os também para a prática. Jesus, junto com aquele grupo, amados, ministrou profundas lições para que eles estivessem estruturados no seu ministério, na sua vida espiritual. Mas, amados, como o Evangelho de Cristo não se constitui somente de palavras, mas ele é poder e eu louvo a Deus porque o que Paulo disse ainda está vivo no nosso coração. O Evangelho de Cristo é, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Andabá. Eita, paixão, andabá. Aleluia. Queridos, mas, para que a igreja tivesse o seu seguimento com a mesma firmeza de fé, de ação doutrinária, queridos, Jesus Cristo, então, procurou a preparar aquele grupo de maneira toda especial. Mas eu olho para a Bíblia, irmãos, e vejo como eles eram limitados depois de Jesus operar tantos milagres. Mostrou para eles em quantas oportunidades ele e o Senhor realizavam curas preciosíssimas, grandes, magistrais. Eles ficaram, irmãos, impressionados em ver o poder glorioso que estava na pessoa de Jesus. Porém, queridos, Jesus queria que aquele grupo, aquele primeiro grupo, também recebesse esse mesmo poder. E Lucas diz que o próprio Jesus Cristo disse, eis que eu vos dou poder. E ele disse para eles, poder, poder, para pisar serpentes, escorpiões, e todo o poder do mal. Mateus escreve lá no capítulo 10 que Jesus Cristo nos otorgou irmãos, poder, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. Queridos, este é o poder magistral do Senhor Jesus Cristo que ele nos dá pelo seu Santo Espírito. Aquele grupo pequeno, amados, quando no primeiro teste de Jesus, chamou-os em um momento, um momento de necessidade premente. Ele mandou que aquele grupo alimentasse uma grande multidão. E aquele pequeno grupo irmãos revelou que até aquele momento com relação à doutrina da fé, eles pouco não haviam crescido. eles eram iguais a nós. Eles eram iguais a nós. Eu fico pensando, irmãos, tinha lá no meio deles que era mais ou menos um tanto entendido e parece que ele entendia até um pouquinho de contas de matemática. Ele olhou para Jesus e disse, Jesus, aqui não tem supermercado, aqui não tem panaria, aqui não tem supermercado. Onde é que nós vamos comprar pão, alimento para essa multidão tão grande? Mesmo que nós tivéssemos duzentos dinheiros, teríamos condições, não teríamos condições para isto? Mas, amados, eles deveriam ter, na verdade, olhado para aquele que estava entre eles, aquele que disse eu sou, aquele que detém todo o poder. Com esta impossibilidade revelada por aquele pequeno grupo, Jesus, então, irmãos, toma toda a responsabilidade para ele. Eu acho lindo, amados, porque no meio de toda essa história, enquanto tinha lá um Felipe que era um tanto, irmãos, duvidoso em relação à operação de milagres, no meio deles tinha lá, irmãos, um outro apóstolo que saiu procurando solução no meio da gente. E ele acha um menino, um rapazinho, e o menino tinha lá, irmãos, um pequeno lanche. E eu não sei qual história que aquele discípulo contou para aquele jovem quem o convenceu. O lanchinho era dele, mas ele convenceu, irmãos, a levar aquele lanche e colocar na mão de Jesus. Aí, amados, o grande segredo do meu e do seu ministério. Quando as coisas para nós se tornam impossíveis, lembrem-se, nós temos Jesus Cristo, o Senhor, aquele que disse todo o poder o Pai me deu, bendito seja o nome de Jesus. Ah, meus queridos companheiros, vem aquele menino, entrega para Jesus, irmãos, aqueles poucos pães, aqueles pouquinhos peixinhos, amados, e Jesus então determina como distribuir, mas chama o grupo e diz, agora vocês vão aprender a fazer milagre. Aleluia! Vão aprender a fazer milagre, mas como assim? Imagine você, Jesus chama Tomé, aquele que dizem que era muito incrédulo, e ele dá um pedacinho de pão e diz, Tomé, você vai alimentar aqui essa fresa de gente aqui. E o Tomé, irmãos, podia ser incrédulo, mas ele era obediente, ele obedeceu a ordem do Senhor. Se Jesus mandou, ele se responsabiliza pelo resultado. Queridos, milagres aconteceram, amados, porém Jesus ia voltar para o seu lugar. Ele disse, eu vou voltar para o meu lugar. Eu tenho a minha cadeira à direita do meu pai, eu tenho que estar sentado à destra do meu pai. Agora, eu irei, mas, ele compreendia profundamente, irmãos, repito, a nossa estrutura. Ele disse, não vos deixarei, irmãos, eu vou dar, pedir para o meu pai, para que ele mande o Espírito Santo para estar convosco. Aleluia. O mundo não conhece, o mundo não pode receber, mas, vós o conheceis e ele estará em vós. Ah, queridos, quando eu leio com atenção o que escreve Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, nós compreendemos, irmãos, de uma maneira muito clara o comportamento dos discípulos, dos apóstolos. Eles, irmãos, se apresentam em dois períodos, olha, bem diferentes. Até a descida do Espírito Santo era um grupo com um comportamento depois de revestidos com o poder do céu, com o Espírito Santo, o grupo, irmãos, tornou-se bem diferente. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque eu estive certo feito, estivemos ali em Jerusalém, estávamos em uma reunião e tinha um pregador chamando, e estávamos pertinho do cenáculo, e ele disse, foi ali e apontou para o cenáculo, ali foi onde tudo começou. Começou ali, irmãos, aqueles quase 120 que estavam ali, homens e mulheres, foram revestidos por este poder. Cumpriu-se a profecia daqueles homens de Deus que há 600, 700 anos atrás falaram sobre isto. Joel, Isaías, Ezequiel, irmãos, profetizaram acerca do Espírito Santo, mas naquele dia do Pentecoste se cumpriu. Eles foram batizados com o Espírito Santo, queridos, e esta promessa, amados, para que hoje, neste século XXI, ainda alguns duvidosos, que por não serem iluminados, irmãos, com esta virtude do céu, ainda não creem nesta promessa que se repete até os nossos dias. Nós estamos aqui, nós fomos batizados com o Espírito Santo, e eu estou dizendo aqui para que todo o Brasil me ouça, eu fui batizado com o Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. E, amados, há, na verdade, uma condição premente, eu acredito que não podemos deixar de sê-lo desta maneira, no nosso ministério, na Assembleia de Deus do Brasil, nós não consagramos sequer um diácono, não que ele seja uma autoridade menor, mas não consagramos um diácono sem que ele seja batizado com o Espírito Santo. Irmãos, é uma condição imposta, sim, senhores, há uma diferença entre um vaso, um barro cru, há diferença entre um barro queimado, há diferença entre um crente e um crente batizado com o Espírito Santo, sim, senhores, e é por esse motivo, amados, que o Espírito Santo vem movendo o coração dos pastores da Assembleia de Deus do Brasil. surgiu surgiu para nós esta grande surpresa desta grande pandemia que é estar, amados, e com certeza, irmãos, nós que presidimos igrejas sentimos, sim, senhores, os meses que tivemos os tempos fechados, sim, senhores, hoje temos uma grande parte dos nossos irmãos que estão em casa, as crianças, irmãos, não vêm para o culto, as mães fiquem em casa cuidando delas, os de maior idade também não podem vir para o culto, fiquem em casa, outros com medo desta pressão tremenda que a imprensa faz, também fiquem em casa, mas, irmãos, ainda tem sete mil, ainda tem sete mil que não dobraram seus joelhos, que tem coragem, que vêm para o culto, vêm para o tempo, sim, e eles vêm, irmãos, porque sentem, sentem no seu coração, amados, o desejo ardente de uma operação continuada do fortalecimento da nossa vida espiritual através da doutrina bíblica, do ensinamento da palavra de Deus, da nossa reunião, da comunhão, da oração, irmãos, da essência do céu, da virtude do céu que desce sobre os nossos corações, louvo a Deus, amados, porque foi no bom tempo que nós, de uma maneira, queridos, inspirada pelo Senhor, determinamos que a nossa CPAD, neste ano que estamos, queridos, repetíssemos aquelas nossas lições até antigas, mas que os nossos pais escreveram e agora estamos estudando nesse trimestre, repetindo, irmãos, estamos estudando sobre a operação do Espírito Santo, nesse trimestre, nós precisamos dos dons espirituais, queridos, o tema nosso é fortalecendo os dons espirituais, meus queridos companheiros, nós temos, da parte de Deus, a responsabilidade de ensinar aos crentes em Jesus Cristo, a nossa vida espiritual não é estática, a nossa vida espiritual é dinâmica, pastor Lorenzetti, aleluia, e o crente que tem desejo de crescer na sua vida espiritual, ele se esforça em buscar, aleluia, e a Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que pede recebe, e o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á, aleluia, queridos, companheiros de toda Assembleia de Deus do Brasil, pastores, continuem, e eu vos peço em nome de Jesus, continuem ensinando a igreja, falem para a igreja, falem a doutrina do Espírito Santo, aleluia, ela é vital para a nossa vida espiritual, que seríamos nós, se não tivéssemos, por misericórdia de Deus, esse revestimento de poder, é esta graça do Senhor que nos conduz em pé, é esta graça que nos dá vitória, irmãos, do trabalho que realizamos para o céu, é esta graça que nos dá sabedoria para conduzir o rebanho do Senhor, é a virtude do Espírito Santo, amados, que pela pregação dos nossos lábios, convencem os pecadores dos seus pecados e aceitam Jesus como salvador, fortalecimento dos onze espirituais, irmãos, é uma necessidade imposta, especialmente a nós, os obreiros, amados, nós, eu digo aos senhores, pela idade que tenho, conheci a Assembleia de Deus ainda, muito pequena, na década de 40, quando aceitei a Jesus, mas descobre, meus senhores, ela cresceu e graças a Deus por isto, glória a Deus, porque o nosso próprio mundo social também evoluiu, nós temos, queridos, hoje, muitos comportamentos sociais, que na década de 40 e de 50, eles não existiam, a sociedade evoluiu, sim, senhores, mas queridos, queridos companheiros, por favor, por favor, não se descuidem, a ciência que aí está, evoluiu, e a Bíblia, em dado momento, Paulo chega a chamar esta falsa ciência, não podemos, de maneira nenhuma, meus queridos irmãos, querer confundir a evolução, irmãos, da tecnologia com as coisas espirituais, as coisas espirituais são mais excelentes, vocês estão vivendo aqui por causa da tecnologia, mas o que arde no seu coração não é o efeito da internet, o que arde no nosso coração é a presença do Espírito Santo conferindo, conferindo em nosso coração que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aquele que fortaleceu a fé, a vida espiritual daquele primeiro grupo, ainda hoje, depois de mais de dois mil anos, o Espírito Santo continua trabalhando no seio da igreja do Senhor, aleluia, louvo a Deus, amados, aleluia, louvo a Deus, querido, Paulo, amados, consciente do valor dos dons espirituais, porque, amados, Paulo conviveu em uma igreja, quando lemos, irmãos, sobre a história da igreja de Corinto, a Bíblia nos diz que lá eles receberam os dons espirituais, esses nove que Paulo especifica nesse capítulo 12, irmãos, lá, a igreja de Corinto, ela havia recebido esses dons, e algumas vezes, irmãos, eu tenho pensado nos nossos cultos hoje, queridos, Jesus Cristo é o mesmo, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e às vezes, amados, nós temos cultos tão frios, cultos tão gelados, e eu fico pensando, irmãos, como seriam os cultos na igreja em Corinto, aqueles crentes que desfrutavam dos dons espirituais, certamente, amados, não era novidade, e graças ao Senhor, queridos, que a frieza alcançou alguns poucos, um pequeno número da igreja, o Espírito Santo está vivificando, e eu estou orando, irmãos, desde que começou essa pandemia que aí está, eu fiz um propósito com o meu Senhor, irmãos, é da minha obrigação, três horas da manhã, todas elas eu estou conversando com o meu Jesus, e aqui em São Paulo, amados, nós fizemos aqui um grupo grande de pastores, irmãos, são dezenas, três horas da manhã é aquela comunicação, está todo mundo ajoelhado na presença do Senhor, mas fazendo o que? Pedindo ao Senhor fortalecimento espiritual para a igreja do Senhor Jesus, os crentes estão em casa, sim, senhores, mas o Espírito Santo que opera no templo opera lá também, sim, senhores, e creio perfeitamente, amados, que neste período eu tenho pedido ao Senhor que faça isto, coloque no coração do crente, da igreja, uma ansiedade tremenda para orar, orar, irmãos, orar, pastores, orem por favor, companheiro, ore, ore por favor, peça a Deus fortalecimento na sua vida espiritual, quem sabe até uma renovação, amados, a evidência dos dons, elas precisam, irmãos, serem reveladas no nosso culto, no meio da igreja do Senhor, não é novidade do culto, nós vemos irmãos serem usados em profecia, um outro, irmãos falando língua estranha, e o outro interpretando, isso, irmãos, é comum na Assembleia de Deus, é comum na Assembleia de Deus, alguém chegar doente e nós oramos e Jesus cura, glorificado seja o nome do Senhor, não é novidade na Assembleia de Deus, irmãos, até Jesus ressuscitar morto, sim, senhores, porque isto é cumprimento da promessa do Senhor, agora amados, ao caminhar para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer a vocês, é da nossa responsabilidade, é da minha, da sua, é da nossa responsabilidade, meus queridos irmãos, tem muita coisa nova se anunciando nos púlpitos, e muitos estão se esquecendo da preciosidade dos dons espirituais, os dons, eles são um tesouro, um tesouro que Deus deu para a sua igreja, aleluia, queridos, isto não é para ficar somente nas letras das páginas da Bíblia, esses dons espirituais é para serem vistos, dividos, irmãos, exercidos no seio da igreja do Senhor Jesus, mas repito, cabe a mim e a você, como pastores, ensinar a igreja, aconselhar os crentes batizados com o Espírito Santo, eu disse que a nossa vida espiritual, meus queridos irmãos, ela é crescente, ela começa com a conversão, depois tem o batismo com o Espírito Santo, há um período você pode ter sido batizado nas águas antes ou depois do batismo com o Espírito Santo, isso não importa, mas o importante é que o batismo com o Espírito Santo se cumpra na sua vida, mas não parou, aí você pode mergulhar nessa dispensa de Deus, aonde tem dons espirituais, peça ao Senhor para que na igreja você veja o Espírito Santo operar de uma maneira poderosa, para que o mundo veja, aleluia, para que, irmãos, a sua cidade, os habitantes da sua cidade, para que os membros da sua igreja vejam que na verdade, irmãos, se cumprem literalmente as promessas do Senhor Jesus Cristo, esses dons foram prometidos à igreja, estão ao nosso dispor, ensinemos aos crentes e eles com certeza irão buscar e nós iremos vê-los, Deus operando pelos dons espirituais na sua amada igreja, Deus abençoe aos senhores, Senhor Presidente, muito obrigado. comentário bíblico da CPAD, Antigo e Novo Testamento, um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro, mais de mil sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas, uma ótima ferramenta para pregadores e professores da Escola Dominical, um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos, um clássico, comentário bíblico Bicon, Antigo e Novo Testamento, um produto com a qualidade CPAD. Nós vivemos em um mundo com tanto doloroso, muitos com doloroso físico, Alzheimer, câncer, adicção, ou vivamos com doença crônica, outros, adorando o peso de cuidadoso, pessoas all around us estão sofrendo. Por milenia, pessoas viram para o Bíblia para encontrar o Bíblia o Bíblia para encontrar o Bíblia para encontrar o Bíblia e agora, para o primeiro dia, há uma especial edição, o Bíblia Bíblia criada especificamente para aqueles que sofrem e para aqueles que gostam e caram para eles. Para cerca de 50 anos, eu vivi em um wheelchair, e por muitos dos anos, eu vi com doença com chronic pain. I know I understand the heartbreak, the isolation and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours. The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about and it points them to passages that instill courage. God is good no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. The Beyond Suffering Bible and the Beyond Suffering Bible